O Jornal RDR entrevista agora o deputado federal Rubens Ottoni, do PT, Partido dos Trabalhadores. O parlamentar tem se dedicado ao trabalho de verificar em Goiás as obras com recursos do governo federal iniciadas e ainda não concluídas. Inclusive a cidade de Iporá, ele tem as informações. Vamos falar com ele sobre os primeiros anos, os primeiros dias do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. 79 dias completados hoje de governo federal. Ele fala aos ouvintes avaliando até agora esse atual governo. Deputado, bom dia, bom ter o senhor aqui em Iporá, nas rádios Rio Claro e Felicidade. Bom dia, Pedro Cláudio, bom dia a todos os ouvintes da Rio Claro, da Rádio Felicidade. Uma satisfação poder participar com vocês mais uma vez desse espaço privilegiado de comunicação que fala não apenas para o município de Iporá, mas para toda a região. E como você bem disse, nós estamos vivendo um momento muito importante da vida política do nosso país. O início de um novo governo, menos de 100 dias do governo Lula, mas que a gente percebe um rumo muito importante, muito adequado, muito positivo para o povo brasileiro. Em menos de 100 dias, nós podemos ver aí a retomada de programas importantes que tinham sido paralisados nos últimos quatro anos do governo anterior. O exemplo que eu dou é o programa Bolsa Família, que hoje, inclusive no dia de hoje, começa a liberar os recursos para as famílias carentes. E o Bolsa Família volta mais forte, volta agora com o valor de R$ 600 por mês, para a família carente, mas com mais R$ 150 por cada criança até 6 anos e mais R$ 50 por cada adolescente aí na faixa de 7 a 14 anos. Então isso é muito importante. Mas o programa Mais Médicos, que a semana passada voltou também para garantir médico em todas as cidades, independente do tamanho da cidade, independente da distância da cidade. E também, Pedro Cláudio, o programa Minha Casa Minha Vida, um programa importantíssimo que garante moradia para as famílias carentes, que infelizmente foi inviabilizado do governo anterior, e que agora volta com força e o nosso objetivo é poder construir dois milhões de casas nesses quatro anos. Mas você disse bem, a ação imediata que nós estamos fazendo é de retomar as obras paralisadas, obras inacabadas, espalhadas por todo o Brasil. É aquela velha história, Pedro Cláudio, o governante entra e fala isso aqui é obra do outro governo, eu não vou continuar. Nós não fazemos assim. Nosso governo, primeira coisa, administra independente de partido político. Não estamos preocupados se o prefeito é do partido A, B ou C, se ele apoia ou se não apoia, se ele fala bobagem ou não fala bobagem, o que a gente quer é ajudar o município. Então é assim que a gente faz em todo o país. Só para você ter uma ideia, no Brasil inteiro são mais de 15 mil obras paralisadas, inacabadas. Em Goiás, mais de mil. E nós estamos empenhados em poder fazer com que aqui em Goiás as mais de mil obras iniciadas e não acabadas, elas sejam concluídas e sejam oferecidas à comunidade. E é por isso que nós estamos viajando, andando, vistoriando, recebendo visitas. Ontem eu recebi a visita do ex-vereador Paulo Alves, aí de Porá, trazendo demandas, colocando a preocupação. O prefeito já encaminhou para mim também, através da sua assessoria, algumas preocupações de obras que estão paralisadas no município. E aí, Pedro Cláudio, o encaminhamento é o seguinte, que vale para todos os municípios da região. O presidente Lula lançou uma plataforma chamada Mãos à Obra. Essa plataforma Mãos à Obra é para que cada município escreva lá, prefeito, a sua assessoria, escreva lá as obras inacabadas, paralisadas que tem no seu município. Inclusive, pode até levantar prioridade. Qual que é o meu trabalho depois? Meu trabalho é poder acompanhar, vistoriar. Na medida do possível, estarei presente nos municípios, registrando, se for necessário, e fazendo trabalho em Brasília para tentar recuperar os recursos, liberar esses recursos. Nós já tivemos, na semana passada, até agora, menos de três meses, a liberação de mais de 20 milhões de reais para Goiás, que vão ajudar mais de 80 municípios de Goiás. Obras que estavam paralisadas na área da educação. Inclusive, tem recurso aí para imporar de um colégio estadual que já começa a receber esses recursos para a obra poder continuar. Então, esse trabalho é o que nós estamos fazendo. E você, Pedro Claudio, pode contar aí com o nosso esforço, os ouvintes que estão nos acompanhando, para ajudarmos os municípios da região, para que essas obras sejam retomadas e a gente possa ajudar o município a se desenvolver. Isso significa gerar emprego, gerar renda e ainda não deixar o recurso que foi utilizado ser perdido e o benefício ser entregue para a comunidade. Deputado, o senhor disse aí que recebeu um ofício do prefeito aqui da cidade de Iporá com relação a recurso. O que é que reivindica? Como é que nós estamos? A situação de obras inacabadas aqui com o recurso do governo federal em Iporá? Eu vou ter oportunidade, eu fiz um compromisso de já nos próximos 30 dias estar aí pessoalmente para fazer uma visita ao prefeito, à Câmara Municipal, quero fazer uma visita a vocês e também fazer uma visita nessa relação de obras que estão colocadas como obras inacabadas. Tem uma relação do Tribunal de Contas da União e também aí a administração encaminhou, tem obra do governo estadual, é uma escola estadual que tem a obra ainda por ser feita, uma quadra que precisa ser encaminhada, tem algumas quadras que estão também obras com recurso do governo federal que foram iniciadas e que não foram terminadas, e tem obra na área do esporte também, mas nós queremos fazer, digamos assim, um pente fino para poder fazer uma vistoria maior e para ajudar. O que nós queremos é ajudar. Como eu disse, para nós nós não temos preocupação de partido político, a gente quer ver o resultado. O presidente Lula tem dado essa lição, tem sinalizado isso, vocês devem ter visto o presidente Lula na dificuldade que ele está lá de governar em Brasília, e ele saiu de Brasília na crise lá das enchentes em São Paulo, foi lá junto com o governador do estado de São Paulo, que sabidamente foi contrário a ele na eleição, foi lá na prefeitura de São Sebastião, que sabidamente foi contra ele para poder fazer um trabalho em conjunto. Nós estamos fazendo a mesma coisa também aqui em Goiás e os outros do Brasil. Então aqui em Goiás a gente está se colocando à disposição, nossa vereadora Viviane aí faz um trabalho importante na Câmara Municipal, vai estar acompanhando e também passando essas informações. O presidente do partido, Valdomiro, também acompanha nossas lideranças e estaremos à disposição da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal para poder contribuir. Nós queremos ajudar com o município de Borá e também isso que estou falando serve para todos os municípios da região, para a gente contribuir no desenvolvimento da nossa comunidade. Deputado, muito obrigado pela participação aqui, uma última colocação. O presidente Lula, o governo federal, anunciou casas populares lá para Rio Verde, mais de 1.200 casas. E lá o prefeito foi adversário político do governo federal na campanha. Isso ocorre em todo o país, conforme o senhor disse? É verdade, isso é um sinal, presidente Lula, da maturidade do presidente Lula e nós queremos trabalhar com essa maturidade também. A maturidade de servir a comunidade, servir as pessoas. Inclusive tem muitas dessas inscrições para o programa Minha Casa Minha Vida que foram feitas lá atrás e que não prosperaram no governo anterior, o governo anterior não deu a prioridade devida, não liberou, então está aproveitando essas inscrições. É o caso de Rio Verde, já estava inscrito e por isso está saindo na frente, já vai ser anunciado essa semana, na próxima quinta-feira, inclusive com a presença do ministro da cidade. Mas os outros municípios que às vezes não fizeram inscrição vão ter oportunidade de fazer inscrição também, precisa se organizar, ter a área, entrar em contato com a Caixa Econômica Federal, fazer inscrição para que nós possamos fazer chegar o programa Minha Casa na Minha Vida, em todos os municípios que tenham necessidade, que tenham interesse desse projeto. A participação aqui na Rádio Rio Claro de Iporá.